Quando um coração que está cansado De sofrer Encontro um coração Também cansado De sofrer É tempo de se pensar Que o amor Pode de repente chegar Quando existe alguém Que tem saudade De outro alguém E esse outro alguém Não entender Deixe esse novo amor chegar Mesmo que depois Seja imprescindível chorar Que todo fui eu Quem vão tentar Raciocinar Nas coisas do amor Que ninguém pode explicar Vem nós dois Vamos tentar Só um novo amor Pode a saudade Alvará 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 Amém. 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 Vem os dois. Vamos tentar. Só um novo amor. Pode a saudade apagar. Amém. Amém.